E aí galera, vamos dar uma volta aqui no percurso da CMTB de Araxá. Olá, sou o Alex Malacar, ainda aqui com o Pessoal Racing BR. Acabei de dar a minha primeira volta aqui, nunca correr aqui na vida. Estou estreando, vamos ver como que vai ser. Tem a primeira subida, depois do asfalto, tem um paralelo, terra lá em cima. Eu não sei muito o nome das coisas, porque acabei de dar a minha primeira volta, então eu não sei nem direito em paz. Mas vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espida é later inclinada, mas ela é um pouquinho longa. Aqui do lado tem todo o espaço para o público assistir. E aí, beleza? Vamos esperar? Vamos, né? She said... She said... She said, she said star-cracking you, ready? aqui começa o single track a rampa agora a rampa 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 vem a primeira parte mais técnica uma descida que eu nem sei por onde passa eu não vou descobrir Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma subida aqui é sem gana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passei na aranha diferente do que eu passei a primeira vez. Ainda não sei. Essa também é uma decidinha. A segunda mais técnica pra mim. Nossa, é pedra também. Ainda não sei. 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 O... O... O que é isso? Passa ai baixo da pole, comecei por cima ai Passa ai baixo da pole, comecei por cima Opa 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí a ser uma vez também e aí 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 já era E aqui A linha de chegada Isso aí galera Foi embora ter passado tanta informação Mas já que eu fiz a segunda volta Valeu Espero que tenha curtido